Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa nova aula. Hoje eu vou fugir um pouco do tema de gráficos e vou falar sobre o suplemento que é bastante interessante, que é o suplemento Encare, que é o pesquisar em português. Ele está disponível nas versões Office Professional, Office 365 Pro Plus e Office do Excel 2013 e 2016. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a importância, que é legal você fazer uma auditoria completa da sua pasta de trabalho do Excel com esse suplemento. Vou te mostrar o poder que essa ferramenta tem. Vamos lá. Para você habilitar o suplemento, você vai em arquivos, vai em opções, em suplementos, em suplementos com dinheiro. E aqui está o encargo. E clique em OK. E vai aparecer aqui a guia pesquisar. Então aqui está o que esse suplemento tem de opções. Aqui ele faz um relatório completo, uma análise, uma auditoria completa do seu pasta de trabalho. Ele vai mostrar quais relações essa pasta de trabalho tem. No caso, se você trabalha com duas planilhas que elas têm uma ligação de uma fórmula, ele vai mostrar as relações das pastas de trabalho, a relação de uma planilha para outra. Então, se você tiver fórmulas que utilizam de outra planilha, fórmulas 3D ou outra coisa parecida, ele vai mostrar. Ele vai mostrar a relação de uma célula. Eu vou clicar em uma célula e clicar nessa opção. Ele vai mostrar todas as fórmulas que interligam a essa célula que são usadas. Ele tem a opção de comparar os arquivos. Esse aqui também é bastante interessante. Ele limpa a formatação em excesso da pasta de trabalho. Então, se a pasta de trabalho está pesada, ele ajuda também a eliminar dados em excesso. E aqui também tem uma administração de senha da pasta de trabalho. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a análise da pasta de trabalho. E nas próximas aulas eu vou mostrar também um pouco de cada opção dessa ferramenta. Legal? Então, eu vou mostrar aqui, clicando em análise da pasta de trabalho. Se eu não salvei ainda, ele vai clicar e vai pedir para mim salvar a pasta de trabalho. Vou clicar em sim. E aqui ele pede para abrir uma janela. E ele vai estar salvando uma cópia temporária agora, nesse momento. Ele vai me pedir o que eu quero fazer uma análise. Se eu quero fazer análise de fórmulas, se eu quero resumo aqui da pasta de trabalho, dessas opções, de fórmulas, sobre células, intervalos e também se tiver avisos. Vou deixar todos aqui checados. E eu vou fazer uma exportação do Excel. Vou enviar para a área de trabalho. E vou carregar o arquivo de exportação. Então, olha só. Abriu o arquivo. Olha só as informações que ele me traz. Ele vai fazer um resumo completo, tá? Eu vou mostrar o caminho dessa pasta de trabalho. E aqui, data de criação, modificação, o tamanho do arquivo, o título, o autor. E aqui ele vai mostrar tudo, tudo sobre a planilha. Quantas fórmulas tem, se tiver fórmula de matriz, fórmulas que contém erros, por tipos de fórmulas, né? Numéricos, datas, textuais. Até se tem funções Cs alinhadas, ele mostra para você, tá? Então, aquela é só quanta coisa que ele mostra para você. Então, eu vou mostrar aqui um pouco das planilhas. Nesse caso, aquela não tem uma pasta de trabalho vinculada. Não tem nenhum vínculo com dados, nada. Aqui aparece todas as visíveis. Então, se você quiser enviar para alguém essa editoria de uma planilha, você pode fazer comentários aqui também. Então, se você tem um projeto, alguma coisa que quer explicar de cada planilha, fazer um resumo de cada um, é bastante interessante também, para um projeto, né? Se tiver planilha oculta, ele vai mostrar aqui. Muito ocultas, se você vai na opção de Very Hide, ele vai aparecer aqui. Então, aqui ele mostra também todas as fórmulas da pasta de trabalho, tá? Então, aqui ele aparece, tem 326 linhas. Então, de cada planilha dentro dessa pasta de trabalho, a célula contém a fórmula, qual fórmula que é e o resultado. Essas fórmulas aqui, elas estão em inglês, tá? É legal também, se você quer saber em inglês qual função você está usando, também vai aparecer. Então, ele começa desde a primeira planilha, todas as fórmulas e o endereço que essa fórmula se encontra. E também o resultado. É legal que você pode fazer comentários dessas fórmulas, né? É bastante interessante. Então, se tiver fórmula matricial, ele vai aparecer aqui. Formas de erro, nesse caso aqui tem um gráfico de linha, lá em cima tem a não disp, tem a opção de não disp, ele vai aparecer aqui as fórmulas que contêm erros. Formas lógicas, numéricas, com data e hora, textuais, constantes numéricas, constantes textuais. Se tiver C's alinhados, esse aqui pra mim, o C alinhado é fantástico. Quando não tem referência de célula, que nesse caso é uma fórmula de aleatório entre, então eu não tô, nessa fórmula, eu não tô referenciando nenhuma célula. Assim, é um... é um... é um... aleatório, né? Entre dois valores, não é vinculado a nenhuma célula. Ele também mostra. Se tiver referência de uma célula em branco, se tiver uma célula oculta, ele também mostra. Referência de... Então ele faz uma leitoria completa. Olha só quantas coisas que ele mostra, tá? Olha só, se tiver valores negativos, formas exclusivas que não se repetem, né? Em outras formas. As duplicadas, né? E é interessantíssima essa... Eu achei fantástico. Primeira vez que eu ouvi falar, já faz um tempinho. E hoje me veio na cabeça de fazer essa aula pra vocês. Que eu acho que é bastante interessante. Então aqui você pode fazer... comentários adicionais, né? Se você quiser o nome da planilha, fazer seus comentários. Então, é interessante, às vezes, quando você vai fazer um projeto pra um cliente, você tem essa auditoria aqui da planilha pra fazer suas anotações. Nesse caso aqui é os comentários, né? Se tiver comentários nas células, ele vai aparecer aqui a célula e o endereço dela que contém comentário. Se tiver a formatação condicional, então você quer procurar numa... numa pasta de trabalho, tudo onde tiver a formatação condicional, você encontra aqui os endereços. E assim por diante. Olha só. Células invisíveis, células de entrada utilizadas. Cara, é fantástica essa ferramenta aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. E aqui, ele mostra aqui no final os avisos, né? Que a pasta de trabalho contém células invisíveis e a pasta de trabalho contém fórmulas com erros. Então, a aula de hoje é sobre essa ferramenta pra mostrar pra vocês uma introdução. Pra vocês verem que fantástico que é você ter um resumo de uma pasta de trabalho, às vezes, de um projeto com um cliente, né? Pra mostrar esses resultados. Legal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, né? pra valorizar o nosso trabalho, que é gratuito. E compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.